Porque é difícil entrar nesse observatório, não, perdão, ali no portal de transparência, demora para chegar nas coisas, né? Tu sentiu isso, Jorge, no começo? É, como era, eu estava do outro lado, na parte do cidadão normal, vamos dizer, que não tinha essa frequência de acessar informações. E quando eu entrei no observatório, a primeira vez, assim que eu assisti esse portal, vai sentir dificuldade. Então, eu imagino que as outras pessoas também tenham. Sim, sim. E isso vai demorar, eu acho, para ajustar isso, né? Porque tem algumas coisas que eles não querem mostrar mesmo, né? É, só que agora, inclusive o resultado do trabalho, quero ver, foi no início desse mês aqui, no plenário da Controlação da Editoria Geral da União, o ministro que ele tinha o projeto embaixo do guarda-chuva dele, ele apresentou para o plenário. Opa! Então, agora o que acontece? Então, agora vai começar o trabalho a nível nacional, principalmente junto com o Tribunal de Contas dos Estados, né? E que os observatórios, eles vão começar, então, a conversar com os municípios, dizendo, olha a administração, a gente tem esses pontos aqui que teriam que ser melhorados. Se melhorarem, que bom, conseguimos avançar. Se não for feito o que se espera, aí vai para o Tribunal de Contas e daí ele entra de modo coercitivo, ele entra com a força de lei que ele tem. Que pode até tornar o prefeito ineligível, né? Em alguns casos, dependendo da situação. Eu não sei até que ponto chega, mas os auditores, eles têm um poder considerável, né? Muito bem.